Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, o professor Rafael trazendo conteúdo sobre área de exame. Galera, é o seguinte, hoje é sábado, estou indo para a área de exame do Cepel, é uma área que muita gente quer fazer exame, né? Então, não é diferente. Aqui no canal já tem área de exame do Barreiro, do Gameleira, do Alipo de Melo e hoje é do Cepel. Então, fica até o final do vídeo, galera, para vocês conhecerem como que é o dia de exame na área de exame do Cepel. Então, vamos parar de enrolação e bora para o vídeo, galera! Galera, ali naquele lado lá, é a área de balizamento. Hoje aqui no Cepel está bem cheio, tá? Aqui é a fila para poder ir para o balizamento ainda, ó. Então, aqui, ó, a galera vai vir aqui e dar a volta aqui para poder chegar do outro lado, ó. Então, assim que chegar no início lá, o examinador fala o box para a gente poder colocar. Muita gente tem dúvida, galera, ó. Então, aqui, assim que vai liberando espaço lá na frente, onde os veículos vão entrando no box, a gente vai puxando o carro também, ó. Então, esse que é o processo. Lembrando, o exame de cada candidato aqui determina um horário, 8, 9, 10, 11 ou meio-dia. Só que nem sempre é no horário, devido à quantidade de CFC fazendo o exame aqui hoje. Bom, um exemplo. Se o CFC leva dois candidatos, tem CFC que traz quatro, cinco candidatos. Então, assim, vai demorando um pouco mais. Lembrando que a baliza são cinco minutos ou três tentativas. Então, lembrando que se cada candidato levar cinco minutos e for cinco candidatos, são 25 minutos. Por isso que nem sempre é no horário exato. Então, tem essa diferença. E isso aí são todas as áreas de exame, viu, galera? Olha aí, galera, como é que tá cheio. Vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó. A muvuca aqui é o serpéu. E tá muito cheio, galera. Vamos que vamos que vai dar certo. Galera, essa aqui é a Ellen, a mais nova habilitada. Eu vou deixá-la aqui falar um pouquinho como é que foi esse processo dela. E vou deixar aqui um breve relato dela, tá bom? Ellen, pode ficar à vontade. Oi, gente. Bom dia. Eu quero realmente agradecer a Deus por essa conquista. Amanhã é o dia das mães. Eu já tô habilitada. Quero agradecer também o meu instrutor Rafael, um excelente instrutor, maravilhoso. Não tem nada que reclamar dele. Foi ele que me ajudou. Primeiramente, Deus. E segundo, foi ele. Ele me deu aquele apoio, me deu aquela força. Não desiste dos seus sonhos. Tudo pra glorificar o nome do Senhor. E agradeço cada pessoa do autoescola que apresentou ali o meu processo de habilitação. Que não foi fácil, foi debaixo de sol, debaixo de chuva. Mas eu não desisti dos meus sonhos. Então, quero falar pra você também, não desiste dos seus sonhos. Porque tudo posta naquele que me fortalece. Se você tem uma fé, pega a fé com Deus. Vai em frente. Não importa o que você tem, o que você vai ser, mas você vai passar. Porque eu passei. Isso aí. Galera, é o seguinte, ó. Nós temos uma pessoinha aqui do lado, que é a Amanda. A Amanda, ela não fez exame, galera. Ela tá no processo de habilitação. Então, o que eu faço com a galerinha que tá treinando comigo? Eu sempre trago o candidato aqui no dia do exame. Pra eles poderem conhecer, ver como é que é. Quem tá no processo de habilitação, ver a conquista de outra pessoa. Mesmo que elas não se conhecem. Mas acaba virando uma amizade aqui na área de exame também. Então, galera, esse é um projeto que eu trago, né? Desde o começo do ano, quando tem três pra menos alunos marcados no meu carro. Eu sempre trago um candidato pra poder conhecer. Pra ele tirar da cabeça, né? Que o processo é difícil, que o examinador é isso e aquilo. Então, ela tá aqui conhecendo. Ela gostou muito. Ficou muito motivada aí. É essa a nossa intenção como professor. Motivar e... Acreditar. Isso aí, ó. Então, galera, esse foi o vídeo da área de exame do Cepel. Lembrando a todos que aonde se inicia a rua e a baliza é bem próximo ali. Então, eu não pude gravar muito pra vocês. Porque fica muito examinador em volta. E pra evitar algum tipo de transtorno, eu prefiro não gravar. Lembrando que eu faço ao máximo pra tentar trazer pra vocês aqui um conteúdo sobre a área de exame. Espero ter ajudado vocês. Vocês viram a candidata, ela foi aprovada. Lembrando, galera, não desista. Do sonho de vocês, que é conquistar a tão sonhada CNH. E o que depender de mim como professor, que vocês podem ter certeza. Que eu sempre vou trazer conteúdos para motivar e ajudar a vocês aí a conquistar a tão sonhada CNH. Então, lembrando, deixa aquele like, curta, compartilha. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!